Let's go! Oh, 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 dança comigo Miquel Carreira está melhor do que nunca Quero estar contigo E você não pode perder a digressão pela Europa de um dos maiores nomes da música portuguesa Vamos subir ao paraíso Dia 2 de Junho em Geneve, na Suíça Dança comigo On the floor Toda a sensualidade e as novas músicas de Miquel Carreira num espetáculo arrebatador E você não pode perder a digressão